Bora meu filho, mocha que você canta parado, bora, agora vamos rasgar aqui ó, vamos rasgar isso aqui, ver o que acontece Esse modelo, esse modelinho, top de linha, bora papai, rocha, preto pra aí O importante não é você saber, é ter o telefone de quem sabe, cuida, quer só um minuto Só um minuto, só um minuto, vamos rasgar ali ainda, cuida, encerra o vídeo, encerra o vídeo Bora meu garoto, demorando demais, 25 horas da tarde de hoje